Sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Interterritorial de Sanidade Animal. Eu sou a professora Lisiane Argulo Batista e tenho a honra de dar início a mais um evento realizado pelo IFI Baiano Campos Itaberaba. O primeiro Seminário Interterritorial de Sanidade Animal tem como tema para sua primeira edição Boas Práticas em Bovinocultura Leiteira. Desde já, nós gostaríamos de agradecer aos professores e técnicos que contribuíram para a realização desse evento, especialmente ao colega Nadilson, por todo o apoio técnico para a realização deste evento. Com o objetivo de prestigiar os excelentes profissionais e fortalecer a cadeia produtiva de bovinocultura leiteira, o BNB, o Banco do Nordeste, juntamente com o IFI Baiano, organizaram este evento com muito carinho. E estão ofertando gratuitamente este evento totalmente online, de alto padrão, com palestras relacionadas ao tema. O Seminário Interterritorial visa cumprir uma ação de impacto do BNB, PRODETÉ, PATS, Bovinocultura de Leite do Território de Identidade do Piemonte do Paraguaçu. Esse seminário é destinado aos produtores rurais de todos os territórios de identidade da Bahia, além da comunidade científica e acadêmica dessas regiões. O evento oportunizará discussões sobre a área da sanidade de gado leiteiro. Para realizar a abertura oficial do evento, nós convidamos a diretora-geral do campus Itaberaba, a professora Ozenice Silva dos Santos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Interterritorial de Sanidade Animal. Sabemos que o território do Paraguaçu tem como atividade tradicional a bovinocultura de leite. E apesar de ser uma atividade que ocupa um espaço significativo, ele ainda é produzido com baixa tecnologia, com uma tecnologia incipiente, o que resulta em baixa produtividade. Sendo assim, em 2019, o Banco do Nordeste, juntamente com o IFE Baiano e outras instituições municipais e estaduais, criaram o Plano de Desenvolvimento Territorial. Cabendo ao IFE Baiano, ações como cultivo de palmas, ações de cooperativismo e associativismo, gestão, ordem mecânica e ordem manual, e sanidade animal. Essas ações têm como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do leite e atender as demandas do território de identidade. Assim, quero ressaltar a importância do primeiro Seminário Interterritorial de Sanidade Animal e agradecer à professora Lisiana Argolo e ao servidor Nadilson Oliveira pela organização do evento. Quero estender também os meus agradecimentos ao servidor Emerson Pereira pelos cursos ministrados na área de Cultivo Intensivo de Pau. Quero também agradecer aos participantes e desejar um bom evento a todos. Muito obrigada. Agradecemos a palavra, professora, e convidamos a senhora Marilda Cristina de Souza Galindo. Ela é gerente executiva de Desenvolvimento Territorial da Superintendência Estadual da Bahia e está aqui representando o Banco do Nordeste. Olá, saudações a todos e a todas que participam deste primeiro Seminário Interterritorial da Sanidade Animal. Eu sou Marilda Galindo, gerente executivo de Desenvolvimento Territorial da Superintendência Estadual do Banco do Nordeste na Bahia. É uma honra poder vir falar um pouco sobre o PRODETE, o Programa de Desenvolvimento Territorial, que é uma estratégia do Banco do Nordeste para contribuir com o desenvolvimento local e territorial através da organização, fortalecimento e elevação da competitividade das atividades econômicas da região. O PRODETE promove a integração de atores locais para, em parceria, construir um Plano de Ação Territorial, o PATE. Na Bahia, contamos com 27 planos de ação territorial. Dentre esses, 11 trabalham a atividade da bovinocultura de leite. E aqui estão representados três PATEs da bovinocultura de leite. O PATE da bovinocultura de leite do território Bacia do Jacuípe, o PATE da bovinocultura de leite do território Piemonte da Diamantina e o PATE da bovinocultura de leite do território Piemonte do Paraguaçu. Quero ressaltar que o Banco do Nordeste, como banco de desenvolvimento, traduz a sua missão com o PRODETE, articulando ações para promover o bem-estar das famílias, transformar vidas e elevar a competitividade das empresas da região. É uma honra estar aqui com vocês. Saudações a todos e tenham um bom seminário. Obrigada. Agora convidamos o senhor Jaziel Santana, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, para proferir algumas palavras. Olá a todos que nos acompanham, especialmente a vocês, produtores e produtoras de leite, que participam dos planos de ação territorial do Banco do Nordeste, dos planos de ação da bovinocultura de leite, dos territórios do Piemonte do Paraguaçu, do Piemonte da Diamantina e da Bacia da Jacuípe. Sintam-se todos acolhidos, sintam-se todos à vontade em participar desse ambiente virtual que foi especialmente pensado para vocês, dadas as circunstâncias, dadas as condições impostas pelo coronavírus. O Banco do Nordeste e o IFBAiano uniram-se no intuito de realizar o primeiro seminário interterritorial de sanidade animal, que é voltado para os produtores de leite, estudantes, pesquisadores, técnicos, enfim, curiosos, pessoas que têm interesse pelo tema e que, de alguma forma, acreditem que essa troca de conhecimento que é proporcionada por um evento como este pode agregar valor à produção e agregar valor à cadeia produtiva do leite como um todo. Esse evento, ele foi um evento idealizado pelo BNB e pelo IFBAiano para compor plano de ação territorial, será utilizado como uma ação de impacto dentro do âmbito do BNB Prodater, do plano de ação territorial da bovinocultura de leite, e, além de atingir esses territórios que já foram mencionados, por conta de ter sido disponibilizado no YouTube, ele tem o intuito de atingir um público cada vez mais variado, mais heterogêneo. Sintam-se todos à vontade, sintam-se todos abraçados, um excelente evento para todos. Para ministrar a palestra intitulada Defesa Sanitária na Bovinocultura Leiteira, convidamos a médica veterinária Fernanda Almeida Pita. Ela é fiscal estadual agropecuária da ADAB, médica veterinária formada pela UFBA, especialista em caprino e ovinocultura pela UFBA, e especialista em defesa sanitária animal pela UNIME. Olá, foi um prazer ter sido convidado pelo UFBAIANDO para participar do primeiro seminário interritorial de sanidade animal, representando a ADAB, agência extra responsável pela manutenção da sanidade animal no Estado. Eu sou Fernanda Almeida Pita, médica veterinária, fiscal estadual agropecuária da ADAB, lotada em Itaberaba, sede do território do Teamonte do Paraguaçu. Pois então, o que seria defesa sanitária animal? Defesa sanitária animal é o conjunto de medidas e ou ações que visam garantir a qualidade sanitária dos rebanhos, necessária à sustentabilidade da produção animal como atividade econômica e à preservação da saúde pública, pois não há atividade econômica lucrativa na produção pecuária onde os animais não têm saúde. Então, para se produzir, precisa saúde no rebanho. E essa saúde vai ser diretamente ligada ao produto que está se oferecendo, porque quem consome precisa consumir também saúde. Para então controlar enfermidades, nós precisamos fazer vigilância veterinária. E qual é a função da vigilância veterinária da ADAB e de todos os órgãos de defesa do Estado e do país? Primeiro, impedir o ingresso de fontes de infecção e contaminação. Logo em seguida, detectar essas fontes quando se estabelecem em seu território. Então, a enfermidade entrou, precisamos saber de onde veio. Precisamos detectar em onde elas estão. Notificar sua localização rapidamente, ela está naquela propriedade. Então, a gente precisa na propriedade. E coordenar a reação para imediato controle ou erradicação da doença. Então, isso está acontecendo, por exemplo, agora. Agora, a gente está vivendo uma pandemia do COVID-19, onde primeiro se fez. Tentou se impedir. Na verdade, ela entrou sem sabermos, mas foi detectada, foi notificada, e agora está se tentando fazer o controle e a erradicação. Vai se chegar, ou a época que a vacina vai chegar, e com fé em Deus nós vamos erradicar a doença. Então, é o mesmo princípio que acontece com a doença humana, acontece também com as doenças animais. Então, toda doença infecto-contagiosa que entra, ela precisa ser rapidamente detectada para poder ser rapidamente controlada para evitar com que ela se alastre e contamine outros rebanhos. Então, muitas vezes, vocês vão notar a presença da DAB, por exemplo, nas rodovias, fazendo controle de trânsito. É no controle de trânsito que muitas vezes a gente observa a entrada de doenças. Animais sem exames, animais sem guias de trânsito, e isso possa ser que eles estejam trazendo enfermidade junto. Então, nas fiscalizações de trânsito, documentações e exames muitas vezes são cobrados para sabermos a origem desses animais para evitar o alastramento de doenças no estado. Nas fiscalizações de trânsito, todos os veículos que estão transportando animais, eles são abordados e são exigidos os exames necessários para a espécie e a guia de trânsito animal. E todo animal que está sendo transportado, ele sim, ele precisa de uma guia de trânsito animal. Aquela guia que vai dizer de onde ele veio, para onde ele vai, se ele tem vacina, se ele não tem, se a quantidade de animais que está sendo transportado é a correta. Isso tudo é uma forma de rastreabilidade para a gente detectar a entrada de animais e a circulação de animais no estado. Além do controle de trânsito, muitas vezes nós precisamos fazer vigilâncias epidemiológicas em propriedades, onde são feitas colheitas, são inquéritos sorológicos para avaliar a circulação do vírus ou das bactérias. Então, de tempos em tempos, nós temos inquéritos sorológicos para a febre afetosa, já tem também para a peste suína, para a brucellose, para a tuberculose. Então, através da vigilância epidemiológica, do controle sorológico, dos inquéritos sorológicos, que a gente sabe se está tendo movimentação viral ou bacteriana num município, numa região, num estado. E como o seminário é sobre bovinocultura leiteira, vamos agora partir para falar de algumas doenças de interesse da defesa sanitária animal, doenças de bovinos, que são também de interesse da bovinocultura leiteira. Porque, mais uma vez, lembrando, produzindo com saúde, nós teremos produtos também com saúde. E para falar das doenças de interesse da bovinocultura leiteira, vamos começar pela febre afetosa, que de antemão é a doença mais importante para a defesa sanitária animal. E o que seria a febre afetosa? A febre afetosa é uma enfermidade altamente contagiosa, causada por um vírus da família Aftovirus, que acomete todos os animais de cascos bipartidos, ou seja, aqueles cascos biungulados, animais que têm duas unhas. Quem seriam eles? Quem são os susceptíveis? Os bovinos, os ovinos, caprinos, bubalinos e suínos. Além de animais silvestres, como a anta, capivara, veado e antílope. Existem 193 países no mundo onde 53 já reedicaram a febre afetosa. O Brasil também está em processo de erradicação. Hoje, a febre afetosa é considerada uma enfermidade político-social e econômica pelos prejuízos, restrições e danos sociais que causam a comunidade sócio-rural com seu rebanho afetado. Perde todo mundo, perde o município, perde o estado, perde o país, mas quem perde diretamente, realmente, num foco de febre afetosa são os criadores, são as pessoas que vivem diretamente na produção de leite e carne. Então, restringe o mercado interno e externo de produtos e superprodutos de origem animal e vegetal, com prejuízos socioeconômicos para o estado do país. Muita gente vai falar, não, mas não tem mais febre afetosa. E por que essa importância toda? É porque a afetosa, embora mesmo não tendo, ela continua sendo importante. Sendo importante para sermos reconhecidos como o país que faz defesa sanitária. Então, defesa sanitária, quando se pensa em defesa sanitária, febre afetosa se encontra no topo. E país livre de febre afetosa é visto com outros olhos, olhos muito mais positivos pelos compradores externos, por quem está de fora, principalmente. pela valorização do nosso leite, da nossa carne, dos nossos produtos. Nós temos um rebanho bovino estimado em 11 milhões de cabeças. O último foco de febre afetosa na Bahia foi em 1997, no município de Jussari. E nós somos certificados como livres com vacinação pela OIE desde maio de 2001. Estamos em processo de erradicação não só a Bahia, mas todo o país. E pelas metas do mapa do Ministério da Agricultura Animal, até 2026, todo o país vai estar livre de febre afetosa sem vacinação. E como se dá a transmissão da febre afetosa? A febre afetosa, assim como o COVID que a gente está passando por essa pandemia tão grave, a febre afetosa também é considerada uma doença pandêmica. E o que seria uma doença pandêmica? É uma doença que se alastra muito rápido e tem a possibilidade de cruzar fronteiras. E cruza fronteira. E como é que esse vírus se espalha tão rapidamente? Através da movimentação dos animais, através de carne fresca e ossos procedentes de animais, através dos trabalhadores com seus equipamentos e roupas, através do leite cru, através dos veículos, principalmente pelas rodas contaminadas, através de forragens, através dos fômitos, que são os utensílios utilizados na fazenda, o balde de leite, a sola do sapato da bota, o vasilhame do leite, o balde, o equipamento de montaria. Então, é um vírus muito fácil de ser carregado. Onde nós, seres humanos, que estamos lidando com os animais doentes, somos os principais transmissores e carreadores desse vírus. Então, nós que cuidamos dos animais doentes, se nós não fizermos uma limpeza muito bem feita, se nós não levarmos para a desinfecção nossas vestimentas, tomar banho, bem tomado, e visitarmos uma propriedade sem esses devidos cuidados, nós sim podemos levar o vírus a outra propriedade. E os animais, eles transmitem o vírus para outros animais através de suas secreções e excreções. Secreções, incluindo saliva, suor, leite, seme, e excreções, fezes, urinas, descargas nasais. Por isso, eles contaminam o ar, o meio ambiente, favorecendo a infecção de outros animais. Os sintomas da febre fitosa incluem salivação excessiva, salivação esta causada pelas feridas na boca, língua, gengiva e lábio. Essas feridas surgem de vesículas intactas que se rompem. E essas feridas na boca, essas vesículas na boca são chamadas de aftas, que é o que foi que originou o nome da doença febre e aftosa. Além das aftas e das vesículas na mucosa oral, nós temos também vesículas no casco, provocando manqueiras. Essas vesículas também vão rouper e vão formar feridas que vão fazer com que o animal mangue. Podem ocorrer também vesículas formando feridas no úber e nas tetas. e como prevenir a febre aftosa? A forma mais eficiente de se prevenir a febre aftosa é através da vacinação. É uma vacinação obrigatória que ocorre em duas etapas. maio, onde se vacina todo o rebanho, como a gente fala, de mamã na casa do cano, todo o rebanho bovino e bubalino. E em novembro, se vacina apenas os animais até 24 meses. e aplicando sempre 2 ml independente do tamanho e da idade. A vacina precisa ser adquirida em revendedores credenciados da DAB e sempre pedir a nota fiscal. Porque é através da nota fiscal que você consegue declarar essa vacina. A vacina precisa ser conservada em gelo tanto na hora da compra quanto na hora da sua aplicação. O local ideal para aplicação da vacina contra a febre fitosa é a tábua do pescoço. Sempre segurar a vacina pelo gargalo para evitar com que a vacina esquente. Lembrando que a vacina precisa ser conservada entre 2 e 8 graus. Então, quanto menos contato que a gente tenha da mão com o tubo de vacina, melhor para a sua conservação e eficiência. Aqui uma foto do pessoal vacinando. Muitas vezes a gente não tem tronco, tem que vacinar na mão, mas a vacina precisa ser dada. E se o criador não vacinar? O que acontece? Primeiro, o cadastro da propriedade fica interditado. Ele não consegue fazer movimentação, ele não consegue tirar o IGTA. pode ocorrer multa por animal não vacinado e coloca em risco a sanidade do município, do estado e do país. A declaração é obrigatória. Não adianta só vacinar. Tem que declarar. Se não declarar, a gente não tem como computar se aquela vacinação foi realizada ou não. O criador tem até 15 dias para declarar a vacina após sua compra. As declarações hoje podem ser feitas tanto no escritório quanto no sistema da ADAB. O produtor hoje já pode se cadastrar, passar em uma ADAB, se cadastrar e pedir uma senha para ele fazer essa movimentação tanto de declaração, de nascimentos, de mortes e até de emissão de GTA via sistema com conforto de sua própria casa. e uma coisa que a gente recomenda, nunca deixe para a última hora a declaração de vacinação contra a febre fritosa, porque principalmente nesse período que a gente está de pandemia, de alastramento de doença infectocontagiosa da COVID-19, a aglomeração nos escritórios da ADAB precisa ser evitada. Então, o que a gente orienta é que sempre compre a vacina no início da campanha e declare nos primeiros dias da campanha, para evitar esse acúmulo de gente no final das campanhas nos escritórios da ADAB. Por lei federal, todo animal com sintomatologia de febre fritosa ou qualquer sintomatologia de doença vesicular, que seria uma doença vesicular, uma doença que tem uma vesícula, lembra da afta na boca? Então, a vesícula que pode acontecer na boca, teta ou casco, então, todo animal que apresentar uma vesícula, ele precisa ser notificado a ADAB, para a gente poder se deslocar a essa propriedade e ter a certeza de não ser afitosa, porque a gente quer ter certeza que não seja afitosa. Como estamos livres e estamos em processo de erradicação, essa vigilância precisa ser muito mais intensificada, porque a gente precisa ter a certeza que nenhuma doença vesicular, principalmente afitosa, esteja acontecendo nas propriedades dos nossos municípios. Mas, deu a afitosa. E agora, fazer o quê? Numa confirmação de foco, quais seriam os procedimentos adotados? Primeiro, aquela propriedade seria interditada e todos os animais biungulados, ou seja, todos aqueles animais que possuem duas unhas, bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e suínos, seriam sacrificados. Esse sacrifício em país livre, em país, em processo de erradicação, precisa ser feito para evitar o alastramento do vírus. Então, precisa controlar de forma rápida e eficiente o foco contra a febre afitosa e a maneira mais eficiente é o sacrifício dos animais. Portanto, um foco de febre afitosa compromete o trânsito de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos para qualquer destino ou finalidade. Compromete a situação política, social e econômica em todas as esferas municipal, estadual e federal, comprometendo, então, toda a agropecuária do país. Portanto, criadores, vocês são os responsáveis pela manutenção do status de livre de afitosa. Hoje, livre de afitosa com vacinação. Por isso, vocês precisam vacinar, vocês precisam declarar e vocês precisam notificar a DAB toda suspeita de doença vesicular nos rebanhos para que possamos ter a certeza que não há vírus circulante no país e, com isso, possamos nos tornar livres de vacinação, um país livre de afitosa sem vacinação, ou seja, um país que erradicou esse vírus. Muito obrigada. Vamos continuar agora falando sobre brucelose. E o que seria a brucelose? A brucelose é uma doença infectocontagiosa causada por uma bactéria do gênero brucela, onde a espécie brucela abortus é aquela que mais nos interessa. É uma doença com sintomatologia do aparelho reprodutivo, onde o aborto no terço final da gestação é aquele que nos mais chama atenção. é uma zoonose, ou seja, é uma doença que pode ser transmitida do animal para o homem e é uma doença especialmente importante para o povo na cultura leiteira, porque o leite é uma das fontes de contaminação para o ser humano. Então, quem produz leite precisa produzir seu produto com saúde. Então, por isso que nós precisamos combater e controlar essa enfermidade nas propriedades. Os animais susceptíveis, ou seja, aqueles que podem pegar brucelose, seriam os bovinos, os bubalinos, os búfalos, os suínos, caprinos e ovinos, equídeos, caninos, felinos e os seres humanos. E como é que se dá a transmissão da brucelose para os animais? Uma vez introduzidos animais contaminados na propriedade, esses animais vão ser a fonte de infecção para a doença. Então, principalmente nas fêmeas, quando elas abortam ou parem, aquele resto de parto ou feto abortado vão contaminar o pasto e as aguadas e podem contaminar as aguadas. O animal se alimentando com esse pasto e bebendo dessa água contaminada, ele, consequentemente, também vai se infectar. Além da infecção digestiva, ou seja, via boca, via comida e água contaminada, o animal também pode se contaminar através da monta natural. Um macho doente, uma fêmea doente pode passar a doença de um para o outro e a inseminação artificial com o semi contaminado também pode levar à contaminação dos animais. sintomatologia. A sintomatologia, independentemente de fêmea ou macho, esses animais vão apresentar principalmente sintomatologia reprodutiva. Então, quais seriam os sintomas nas fêmeas? O que do órgão, do sistema reprodutivo a gente podia observar? Então, podemos observar, por exemplo, retenção de placenta. Depois que a vaca pariu, ela demora para despachar e eliminar os restos de parição. O animal pode ter o aborto, que é a sintomatologia clássica da brucellose, o aborto no terço final da gestação. Ela pode estar parindo dando crias fracas, parindo crias fracas. A fêmea pode apresentar metrite, que é a inflamação no útero, como pode também apresentar as outras sintomatologias reprodutivas, tipo, aumento do intervalo entre partos, repetição do cio, infertilidade. Muita gente fala assim, aquela vaca é maninha, ou seja, ela não para mais, ela não emprenha. Muitas vezes ali pode ser brucellose, mas vou dizer também que toda vaca mania é brucélica. Isso não, brucellose a gente só tem certeza se o animal tem ou não tem, com o exame. Mas sintomatologias reprodutivas podem nos deixar alertas da enfermidade na propriedade. E os machos têm brucellose? Sim, sim, eles têm brucellose. E eles também apresentam sintomatologia reprodutiva. Mas também os machos podem apresentar artrite. Artrite é inflamação nas juntas. Então, um animal com artrite ele vai ter dificuldade de fazer a monta. Ou seja, ele não vai ser um bom reprodutor, não vai cruzar as fêmeas adequadamente. Eles podem apresentar orquite. Orquite é inflamação nos testículos. Aqui a gente vê um testículo bovino com a sintomatologia e um testículo suíno também com orquite. ele pode ter impotência sexual, diminuição da libido e fertilidade. Ou seja, ele também não vai ser um bom reprodutor. Vai ser um reprodutor muitas vezes que cruza e não emprenha a fêmea. E como podemos evitar e controlar esta doença no rebanho? A melhor forma de controle da brucellose numa propriedade é a vacinação. E a vacinação é feita somente em bezerras bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade. E por que só fêmeas? Porque essa vacina AB19 que é uma cepa da Brucellas Bortus ela só foi feita para fêmeas. Infelizmente se vacinar o macho ele pode ficar infértil e contaminar as fêmeas quando entrar em idade reprodutiva. As fêmeas elas não podem ser vacinadas abaixo de 3 meses e as fêmeas vacinadas acima de 8 meses elas podem dar uma reação falsa positiva indicando que a fêmea pode estar doente e aí a gente não vai saber se a fêmea está realmente doente ou se foi reação vacinal. Então a fêmea de bovina e bubalina ela só poderá ser vacinada entre 3 a 8 meses é nessa idade que ela vai ser capaz de produzir anticorpos para proteger a doença. A aplicação da vacina é subcutânea na dosagem de 2ml e ela só pode ser dada ou por médico veterinário ou por agente vacinador de brucellose. Os agentes vacinadores são pessoas treinadas para mexer com essa vacina. Por que tem que ser pessoa treinada? Não pode ser qualquer pessoa porque a vacina contra a brucellose ela é feita com a bactéria viva ou seja se a pessoa se contaminar com a vacina ela pode ficar doente. Então o agente vacinador e o médico veterinário quando aplicam a vacina de brucellose eles precisam estar usando óculos máscaras luvas para evitar acidentes. Outra forma de se controlar a brucellose na propriedade é enterrando os restos de aparição e também introduzindo animais na propriedade somente com exame negativo. Na bovinocultura leiteira a gente investe muito em genética e animais com genética avançada eles geralmente são mais caros. Como é que vamos comprar animais com genética selecionados animais produtores de leite sem exame de brucellose é uma coisa que não combina então toda vez que se comprar um reprodutor ou uma matriz para se colocar na propriedade precisamos exigir o exame contra a brucellose. quando nós adquirimos animais nós precisamos também exigir a GTA para comprovar que os animais foram vacinados animais só podem transitar se a propriedade tiver adplente com a vacinação de brucellose ou seja com a brucellose em dia propriedades que não vacinam e possuem bezerras elas têm seus animais interditados para trânsito então quando a gente exige o GTA a gente sabe se aquela propriedade de origem está vacinando seus animais ou não. E os animais positivos o que são feitos com eles? Os animais positivos não são tratados os animais positivos eles precisam ser sacrificados para evitar que a doença se alastre. E quais seriam os prejuízos causados pela brucellose? Diminuição da produção de leite e carne então para a noctula leiteira isso realmente é um grande problema a vaca produtora de leite ela vai de repente diminuir sua produção aumento da mortalidade de bezerros aumento do intervalo entre partos ou seja a vaca vai parir hoje só vai parir daqui a dois anos ou mais infertilidade e esterilidade são as vacas que não reproduzem os touros que não reproduzem também e a transmissão da brucellose para o homem o homem se contamina a brucellose como eu tinha dito no início é uma zoonose ou seja doença causada e transmitida do animal para o homem e o homem se contamina através da ingestão de leite cru e derivados contaminados principalmente aqueles que são feitos com leite cru através da manipulação dos animais doentes durante o abate e na manipulação dos animais doentes fetos abortados recém-nascidos restos de parição na hora muitas vezes na hora do parto ou então a vaca teve um prolapso uterino ou seja botou o útero para fora e a pessoa ali com a mão ele se contamina pegando ou a vaca que está com dificuldade de parir o bezerro está atravessado nós consertamos o bezerro no canal de parição para ela parir direitinho então esse simples fato de se colocar manipular com a mão sem uma luva sem um saco é uma forma de contaminação para o ser humano e através dos acidentes com a vacina como eu tinha dito a vacina é feita com a bactéria viva e ela é contaminante para o ser humano e os sintomas nos homens a brucelose muitas vezes é relatada que começa como se fosse uma simples virose com muita dor no corpo e febre sendo que a febre da brucelose é conhecida como febre ondulante seja que vai e volta é caracterizada também por apresentar suores noturnos e todo o quadro de também reprodutivo assim como o animal o ser humano apresenta um quadro reprodutivo que vai da infertilidade potência sexual e inflamação das articulações como no bovino macho então podendo levar até uma paralisia para evitar a doença no homem se deve consumir leite carne e derivados inspecionados evitar de todo custo o consumo de leite cru usar luvas sempre na hora de auxiliar os partos e tomando todos os cuidados durante a vacinação ou seja o uso do EPI obrigatório que seriam a máscara os óculos e as luvas a vacinação de brucellose é a forma mais eficiente de proteger os animais da propriedade contra essa doença embora a vacinação seja obrigatória nós queremos que o produtor ele tenha consciência que não é não é só uma exigência do Estado a vacinação contra a brucellose mas sim a forma mais eficiente de manter o rebanho livre dessa doença então o produtor ele precisa antes de pensar em obrigatoriedade ele precisa ter a consciência de que vacinando contra a brucellose ele vai evitar problemas futuros principalmente problemas reprodutivos no seu rebanho e com isso produzir mais e melhor e produzir o leite principalmente o leite que é o produto principal da bovinactura leiteira um leite com garantia de saúde para seus animais e para o ser humano que é o grande consumidor final que está na ponta da bovinactura leiteira muito obrigada vamos falar agora sobre tuberculose a tuberculose é uma doença crônica causada pelo Mycobacterium bovis que é uma bactéria que é responsável pela formação de granulomas de tubérculos principalmente nos linfonodos e pulmões mas que podem também ser encontrados em diversos outros órgãos ela é uma doença responsável por causar significativas perdas econômicas e é considerada uma das mais importantes zoonoses de relevância para a saúde pública a tuberculose tem como animais susceptíveis os bovinos bubalinos suínos caprinos ovinos caninos felinos e o homem a principal via de transmissão da tuberculose é a aérea sendo a inalação de aerossóis a mais comum o contato direto com secreções nasais e a ingestão do leite cru de animais infectados são também vias de transmissão sendo importante principalmente para os animais jovens que estão se alimentando desse leite infectado os humanos eles também podem ocasionalmente transmitir a doença para os bovinos fechando esse ciclo os animais com tuberculose tem como sintomatologia clássica o emagrecimento progressivo eles também apresentam tosse constante catarro pelas marinas e pernos arrepiados e como evitar a tuberculose nos animais a tuberculose não se trata a tuberculose não tem vacina e a única forma de controle da tuberculose é a prevenção e como é que se previne? se previne exigindo exame na compra de animais e fazendo exame naqueles animais suspeitos na propriedade o homem sim uma vez com tuberculose existe tratamento mas para os bovinos uma vez com tuberculose eles são sacrificados e como são as lesões da tuberculose? a tuberculose ela forma aqueles granulomas principalmente nos pulmões de linfonodos mas que podem aparecer em vários outros órgãos e essas lesões nodulares esses granulomas são chamados de tubérculos então aqui é uma tuberculose pulmonar nesta foto esse material caseoso ele tem um aspecto de requeijão cremoso e amarelado tuberculose no fígado tuberculose no útero tuberculose no testículo vocês veem que em muitos órgãos nós podemos encontrar lesões de tuberculose tuberculose no intestino o diagnóstico da tuberculose bovina ou seja a forma de se observar de se ter certeza se tem a doença ou não naquele animal é através do teste de tuberculinização esse teste tem que ser realizado por um médico veterinário habilitado pelo Ministério da Agricultura e em animais acima de 6 semanas de idade os prejuízos da tuberculose para um rebanho bovino eles incluem redução do ganho de peso dos animais para a bovinocultura leiteira a diminuição da produção de leite que é algo que afeta bastante a produção na propriedade a condenação das carcaças no abate o descarte precoce dos animais o comprometimento da comercialização de animais e seus produtos a principal via de transmissão da tuberculose bovina para o homem é através da via entérica onde ele precisa ingerir leite cru e derivados contaminados esporadicamente o homem pode se contaminar através do contato direto do animal com o animal infectado com ele através dos aerossóis e ela é considerada uma doença ocupacional entre veterinários magaretos ordenhadores tratadores e outras pessoas que lidam com animais para o homem não se contaminar ele deve consumir somente produtos inspecionados não beber leite cru nem comer carne clandestina a infecção da tuberculose entre homens tem sempre muito a ver com hábitos de higiene portanto devemos lavar as mãos antes das refeições ao espirrar e após ir ao banheiro e na propriedade a gente tem que observar o que? quanto maior a densidade animal quanto maior o número de animais na propriedade maior é maior o número de bactérias presentes no ambiente e maior a chance de contaminação por isso todo animal suspeito ele precisa ser testado e isolado do rebanho e toda vez que a gente vai adquirir um animal principalmente especialmente quando a gente fala de bovinocultura leiteira que se investe muito em material genético esse animal também precisa ser testado para ser introduzido na propriedade para evitar prejuízos posteriores muito obrigada a doença tratada agora vai ser raiva dos herdeiros o que seria a raiva? a raiva é uma doença infectocontagiosa causada por um vírus da família Rabdoviridae do gênero Lissavírus que não tem cura não tem tratamento e é também um azonós ou seja uma doença transmitida do animal para o homem quem pega a raiva? qualquer animal de sangue quente é susceptível a raiva e o homem existem dois reservatórios os reservatórios domésticos e os reservatórios selvagens ou silvestres então os reservatórios domésticos são os cães e gatos e os reservatórios selvagens são aqueles animais da natureza que incluem morcegos hematófagos raposa macaco e outros animais silvestres o morcego é considerado o hospedeiro natural do vírus rápido ele pode desenvolver a raiva depois de muito tempo mas ele alberga o vírus sem ter nenhum sintoma durante muito tempo como a raiva é uma doença do sistema nervoso central a forma de transmissão mais comum é a mordedura e onde a grande parte dos vírus se encontram na saliva do animal então a mordedura lambedura ou arranhadura desse animal infectado é como ele vai transmitir o vírus rápido isso pelos cães e gatos na zona urbana conhecido como raiva doméstica e o morcego conhecido como raiva rural no meio rural morcego e raposo sendo o morcego principal deles então a raiva vai causar a inflamação no cérebro e pelo vírus transmitido através da saliva infectada através da mordida ou de uma ferida então no ciclo epidemiológico da raiva nós observamos aqui o homem como a vítima principal deste ciclo de transmissão onde todas as espécies que podem infectar eles são capazes de transmitir o vírus para o homem então nós vamos observar aqui no ciclo silvestre macacos e raposas no ciclo urbano gatos e cachorros podendo serem contaminados através dos animais silvestres como entre eles os animais dos herbívoros de uma forma geral que compõem o ciclo rural também podendo transmitir a raiva para o ser humano e recebendo sendo infectados pelos pelos morcegos através do ciclo aéreo então vocês observam aqui que é uma cadeia muito importante de transmissão do vírus rábico onde um animal pode passar para o outro aqui temos a figura típica de um animal raivoso de um cachorro raivoso então é aquele animal que desconhece o dono que fica extremamente furioso e que não deve ser sacrificado então um animal com raiva o que se recomenda que ele fique isolado que se isole prenda em um local ofereça água e comida e quando vier a óbito chamar o sistema de saúde para fazer a colheita do cérebro então vamos falar agora de raiva bovina a raiva bovina geralmente ela apresenta uma forma paralítica então existe o animal no início ele começa a ficar incoordenado ele fica cambaleando e geralmente ele ele dá uma paralisia dos membros inferiores então a paralisia progressiva a partir dos membros inferiores que vai até a cabeça e vai parando tudo vai parando toda a musculatura até parar a musculatura respiratória levando o animal a morte por asfixia então essa morte ocorre geralmente entre 3 e 8, 9 dias e é uma uma doença que realmente leva a morte então não há tratamento não há nada que se fazer quando é raiva o animal vai morrer com raiva quais são os sinais alteração de comportamento agitação intensa falta de coordenação motora ele não consegue ingerir águas e alimentos porque a musculatura está parando hidrofobia eles podem ter um pânico a água isso também acontece com o ser dos seres humanos com raiva então o animal realmente ele muda o comportamento e fica paralítico então vocês veem um quadro clássico aqui de um bovino com sintomatologia de raiva ele vai andando incoordenado até cair paralisado dos membros inferiores ele tenta levantar mas não consegue podemos observar também a partir do momento que o animal fica prostrado no chão e não consegue mais levantar esse movimento de pedalagem esse movimento que os pés dele faz um desenho no chão tipo um leque e esse aqui é uma figura de um cavalo completamente atacado por moncegos onde o monceguinho depois que pica que morde que chupa o sangue deixa esse filete de sangue escorrendo prevenção e controle quais são as formas de prevenir existem duas formas de prevenção a vacinação que é segura e o controle do moncego hematófago para a raiva dos herbívoros a vacinação também dos cães e gatos e vacinação dos herbívoros então a vacinação é feita a partir dos três meses de idade onde os primos vacinados devem receber uma dose de reforço com 30 dias e a partir de então se repetir com anualmente o controle do morcego hematófago no momento atual de pandemia dessa pandemia que estamos passando ela está suspensa pelo Ministério da Agricultura mas acreditamos que após a pandemia esses trabalhos vão continuar então o que é que precisa ser feito toda vez que houverem mordeduras ou mortes de animais com sintomatologia de raiva o criador ele precisa comparecer a DAB para notificar e para a gente poder continuar com o serviço de rastreamento da raiva então a gente precisa saber se aquele animal acometido tem raiva então se faz primeiro a primeira visita para ver a sintomatologia e a segunda visita após a morte do animal para fazer a colheita do cérebro uma coisa que pode ser feita quando o criador está se queixando das mordeduras dos morcegos é a compra da pasta vampiricida em lojas agropecuárias onde essa pasta deve ser passada ao redor do local mordido para quando o morcego voltar para chupar mais sangue no outro dia ele se melar com essa pasta e via óbito uma coisa que se recomenda também é não levar animais silvestres para casa principalmente caçadores que gostam de pegar mico raposa então ter muito cuidado com animais silvestres porque muitos albergam vírus rabo animais suspeitos eles precisam ser isolados devem ser retirados da rua se tiver por algum suspeito porque a gente não pode levar o risco a outros animais e ao ser humano principalmente não de forma alguma abater não se deve abater animais suspeitos e nem manipulá-los então toda vez que ah mas assim o animal está doente pode ser intoxicação a gente vai dar um antitóxico muitas vezes pode ser raiva pode não ser raiva mas pode ser raiva também então se tem alguma sintomatologia a gente precisa antes de qualquer coisa se prevenir então para aplicar qualquer medicação oferecimento de alimento e água vamos primeiro nos proteger então precisa usar luva se não tiver luva naquele horário naquele local pelo menos botar um saco plástico nas mãos e nunca pegar principalmente na saliva do animal porque como é uma doença do sistema nervoso central lembrar que a grande maioria grande parte dos vírus se encontram na saliva e através da saliva muitas vezes que nós nos infectamos aqui é uma figura da vacinação a vacinação antirrápica é uma vacina anual ela deve ser aplicada anualmente a vacinação de raiva não é obrigatória mas toda vez que se vacinar de raiva o criador deve sim declarar essa vacina a vacinação de raiva é declarada assim como se declara a fitose com unido de nota fiscal com os dados da vacina então se comparece na data e faz a declaração da vacina de raiva embora ela não seja uma vacinação obrigatória e aqui esse senhor está passando a pasta vampiricida a pasta vampiricida vocês veem que você vê o filete de sangue mostrando que esse animal foi mordido e chupado pelo mocego então se deve com auxílio de um pedacinho de pau uma espátula se passar a pasta vampiricida em volta em volta da ferida que o mocego fez nunca em cima da ferida porque o mocego ele volta ele tem o costume de se voltar no mesmo local para chupar todos para se alimentar então a gente passa em volta da ferida onde esse animal vai se encostar esse mocego quando for chupar novamente ele vai se encostar e vai via óbito e como a gente faz a prevenção no homem o homem tem que ter como eu já tinha dito anteriormente tem que ter extremo cuidado ao manipular um animal com suspeita de raiva usar luva usar um saco plástico evitar pegar na boca do animal certo e se por acaso ocorrer a agressão ocorrer o acidente ele deve lavar a ferida imediatamente com água e sabão e se encaminhar um posto de saúde mais próximo porque ele precisa tomar vacina no homem tem como fazer essa prevenção na hora do ataque a gente não pode deixar para fazer isso depois muito tempo depois porque aí o vírus vai penetrar no organismo e vai começar a replicar e vai levar a sintomatologia e aí não tem mais jeito mas uma vez agredido ele indo imediatamente ao posto de saúde ele tem como se salvar e para a raiva não há tratamento não existe tratamento nem para o ser humano nem para o animal uma vez acometido da doença não trata infelizmente vai a outra e agora os mocegos os mocegos são os principais transmissores da raiva para os herbívoros então os mocegos são animais de hábitos noturnos eles são mamíferos muitas pessoas falam que os mocegos vêm do rato mas isso não é verdade o mocego nasce mocego morre mocego e mama quando pequenininho existem mais de 1.070 espécies de mocegos no mundo onde no Brasil a gente encontra mais ou menos 50 70% deles são insatívoros mas existem várias outras espécies de animais que variam de acordo com o seu tipo de alimentação eles gostam de viver em abrigos tranquilos geralmente perto da fonte alimentar e fonte de água então são os locais eleitos por eles incluem cavernas fendas de rochas bueiros opos de árvores casas abandonadas forros de casa então a gente encontra por exemplo um mocego na árvore na zona rural muitos dormem na árvore que fica do lado da casa esses seriam hematófagos não não seriam hematófagos hematófagos eles vivem em locais bastante escuros e no silêncio absoluto longe de gente então existem além dos insatívoros que compõem mais ou menos 70% dos mocegos das espécies encontradas existem outras ainda como os carnívoros que se alimentam de pequenos animais os polinívoros que se alimentam de pólen furugívoros que se alimentam de frutas e os hematófagos nos hematófagos a gente tem três espécies importantes o desmoldos rotundos rotundos que é aquele que transmite a raiva para os herbívoros o difaleucadata e o diaemus e angu esses dois últimos eles têm eleição por sangue de aves então por exemplo no controle de mocegos a gente não captura os mocegos de aves só porque a ave não tem raiva mata a ave sim morre muitas vezes depois que o mocego sobe o sangue mas esses não são capturados para se fazer controle certo porque existem outras formas de controle desse animal desses mocegos para no caso das aves eles só mordem o homem quando não encontram animais silvestres ou domésticos para se alimentar então o mocego não vai atacar o homem só vai atacar se não tiver comida então não precisa se preocupar o mocego que está voando na casa vai morder não ele não vai ele só vai morder ou se não tiver comida ou se você pegar no mocego porque o mocego é um animal extremamente agressivo cheio de dente e que se pegar para se defender ele vai morder sim certo por isso que a gente não deve ficar pegando mocego de forma alguma esse aqui é o mocego frugívoro um mocego carnívoro então vocês veem aqui vários mocegos diferentes com diferente forma de alimentação um aqui com peixe um aqui numa planta num mandacaru aqui uns chupando amêndoas e o hematófico esse sim que é o animal que a gente faz o controle que é o o transmissor da raiva para os herbívoros e que precisa ser comunicado quando vocês observarem sua presença o que vocês podem observar aqui nesses mocegos o mocego ele tem um focinho em forma de ferradura e ele tem uma fenda no lábio inferior que é por onde ele vai passar a língua para sugar o sangue na hora da mordedura e na hora do ataque do animal os mocegos hematófagos eles podem viver até 20 anos eles têm uma gestação de 7 meses gerando um filhote por gestação e eles podem voar até 40 quilômetros em um dia para busca de comida para buscar o alimento eles costumam voltar para o mesmo animal para se alimentar aproveitando a ferida aberta eles costumam também selecionar um animal mais dócil e calmo e o seu habitar ele tem o hábito de se lamber então os mocegos hematófagos quando eles vão para o seu abrigo eles ficam arrumados como se fossem caixos ficam em cima do outro um lambendo o outro por isso que na hora que a gente faz o controle desse mocego a gente passa uma pasta no seu dorso solta e esse mocego passado pasta ele vai matar de 20 a 30 outros porque ele tem o hábito de se lamber então todo mocego que lamber a pasta vai morrer então aqui a gente tem algumas figuras de mocegos sugando sangue no peito no pé de galinha dentro na orelha no puleto e os abrigos quais seriam esses abrigos eu já tinha falado um pouco antes eles preferem eles vivem em abrigos tranquilos gostam de viver isoladamente cada espécie em um local separado podem ter várias espécies em um mesmo abrigo podem mas geralmente eles não se misturam então eles gostam de grutas bueiros casas abandonadas outros de árvores cisternas mocego amatófago ele gosta de local escuro escuro e calmo quanto mais longe de gente melhor certo então aqui a gente tem bueiro de estrada gruta mais gruta então são locais assim isolados escuros que eles tem eleição de habitar um outro bueiro outra gruta e na busca ativa desse mocego amatófago como é que a gente faz para encontrá-lo muitas vezes a gente não vê o mocego quando a gente encontra um abrigo que possa ser que tenha um mocego mas para a gente ter certeza que o mocego amatófago habita naquele local a gente precisa achar as fezes desse mocego então é através das fezes que a gente sabe se aquela espécie é hematófaga ou não para saber que ela é hematófaga como é que deve ser o sangue como é que devem ser as fezes as fezes elas são sanguinolentos porque se esses animais se alimentam de sangue eles vão defecar algo parecido com o sangue o odor fétido enegrecido se for um abrigo que a gente encontra e fezes novas até aquele vermelho mais escuro a gente vai encontrar quando a gente encontra um mocego é um mocego que tem um hábito diferente de quando para no local porque ele não fica de cabeça para baixo e sim ele fica grudado com suas unhas na parede então aqui mais sangue está vendo as fezes dos mocegos pastosas com odor ruim com odor fétido e enegrecidas e aqui é o mocego amatófalo uma outra característica dessa espécie é que ele tem as perninhas sem uma membrana entre as pernas então ele tem as perninhas lisas além da do focinho em forma de ferradura e da língua fendida da língua não do lábio inferior fendido aqui um cegamatófago aqui estamos vendo uma mãe e um filho grudado está vendo então isso aqui é uma fêmea provando que o animal é um animal que vem do mocego não do rato ele é um animal mamífero ele está pequenininho ele vai se alimentar do leite da mocega da fêmea da mãe que é um filhote de mocega amatófago mais uma gravura da fêmea com o filhote grudado nas costas e a captura então como eu tinha dito as duas únicas formas de prevenção da raiva são vacinação e captura captura desses morcegos hematófagos do desmoldo rotundo rotundo que é a espécie transmissora do vírus da raiva para herbívoros certo então a captura ela só pode ser realizada por equipe treinada então ninguém pode se meter em mexer com captura de mocego primeiro porque é um animal extremamente agressivo se ele morder o ser humano ele pode sim transmitir a raiva e as pessoas que trabalham com captura de mocego elas precisam estar vacinadas e tituladas para ver a quantidade de anticorpos que ela tem para poder mexer com o vírus rádio então a gente geralmente faz captura no abrigo desse mocego o ideal é que se faça no abrigo porque a gente vai pegar uma maior quantidade de animais de mocegos vai ser uma maior quantidade capturada quando a gente acha o abrigo pode ser feita no corral pode a gente vai deixar os animais presos e quando o animal vier se alimentar vai fazer a captura só que o resultado dessa captura é muito menor comparada com a captura no abrigo no abrigo natural certo então geralmente a gente faz em noite de lua nova porque são os horários que eles saem mais cedo a lua está mais escura e ele vai sair mais cedo para se alimentar então são armadas redes geralmente na saída do abrigo para quando esses animais saírem para se alimentar eles ficarem presos na rede uma vez presos eles são retirados das redes e colocados em gaiolas no final da captura esses animais são retirados das gaiolas e aí se passa uma pasta no seu dorso e é através dessa pasta que ele vai controlar a gente consegue controlar a raiva porque lembra que ele tem o hábito de se lamber e esse animal solto na natureza com essa pasta e voltando para o abrigo onde eles vivem um lamber do outro cada mocego que lamber essa pasta também vai ir a óbito e dessa forma a gente controla a doença aqui é uma foto de uma captura de curral que é quando a gente não acha o abrigo natural do animal e está tendo muito problema na propriedade aí dessa forma o resultado desse tipo de captura é muito menor porque a gente vai pegar um menor número de mocegos mas que também pode ser feito dessa forma e após a captura nós voltamos aos abrigos para ver se houve resultado e se a gente encontra mocegos hematófagos mortos vamos então encontrar nesses abrigos ou os mocegos mortos ou como está nessa foto os esqueletos dos mocegos então isso aqui prova que a captura foi bem sucedida e aí o controle pelo menos nesse local foi ocorrer então o que que a gente precisa como adabe em relação à raiva como vocês sabem a raiva não é uma vacinação obrigatória mas o que que a gente precisa que o produtor faz que após vacinar que venha declarar e que em qualquer sintomatologia de raiva de animais com raiva ou mordedura de animais com morcego que isso seja notificado certo então quando o animal tiver doente com sintomatologia de raiva a gente espera que seja chamado ainda com animal vivo para a gente orientar e fazer o acompanhamento e após a morte do animal fazer a colheita do encéfalo para poder mandar para fazer o isolamento do vírus e diagnosticar se foi raiva ou não certo a partir do momento que após a colheita de material seja diagnosticado raiva aí nós vamos fazer a DAB tem que fazer um trabalho no local nas propriedades daquele local solicitando que todo mundo vacine porque se há raiva em uma propriedade e se o morcego ele voa durante muitos quilômetros para se alimentar então aquele mesmo morcego que levou a raiva naquela propriedade pode estar causando a doença nos vizinhos na circunvizinhança então todo mundo em volta ele precisa também vacinar então fica aqui o nosso muito obrigada e certo de contarmos com a compreensão e presença dos criadores na DAB para fazer tanto a declaração da vacina quanto a notificação de casos obrigada Olá como vão espero que bem vamos dar continuidade a mais uma palestra do primeiro seminário interterritorial de sanidade animal que tem por tema boas práticas em bovinocultura leiteira eu sou a professora Lisiane Argolo Batista do IFE Baiano Campus Itaberaba sou médica veterinária formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz UESC em Ilhéus, Bahia mestre e doutora em zootecnia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB Campus Juvinas Oliveira em Itapetinga, Bahia gostaria de agradecer a rica oportunidade de participar deste evento uma parceria do IFE Baiano e com o Banco do Nordeste agradecendo a pessoa da professora e diretora-geral do Campus Itaberaba a professora Ozenice e ao colega do Banco do Nordeste Jaziel gostaria de agradecer também ao colega Nadilson que nos que contribuiu bastante para a edição dos nossos vídeos agradecer a reitoria do IFE Baiano pelo apoio na pessoa da pró-reitora de pesquisa Luciana Mazut então nossa palestra ela tratará sobre a mastite bovina e a ordem a higiênica então a mastite ela tem alta prevalência em todo o território nacional ela é uma doença extremamente pesquisada na pecuária leiteira a mastite bovina além de ter um aspecto ligado à questão de saúde pública é uma das principais causas do impacto econômico negativo na pecuária apresentando prejuízos na produção e produtividade leiteira perda da qualidade bem como a depreciação do leite e seus derivados descarte precoce das fêmeas e consequentemente maior taxa de reposição e ainda custos elevados com tratamentos é uma das doenças mais importantes da vaca leiteira adulta e causa prejuízos assim a toda a produção em termos mundiais antes de falarmos sobre a mastite precisamos compreender sobre a glândula mamária até para que a gente tenha o conhecimento de alguns termos que serão utilizados durante a palestra a glândula mamária ela é considerada uma parte do sistema reprodutivo responsável pela lactação então ela pode ser considerada a fase final da reprodução em outras palavras ela é responsável pela secreção do leite para a nutrição da prole ou seja dos bezerros a glândula mamária ela é composta por um sistema de ductos que conectam massas de epitélio secretor o parênquima envolvidos por um tecido conjuntivo gordura vasos e nervos encontra-se sustentado por uma cápsula fibroelástica e esse parênquima ele consiste de camada única de células epiteliais secretoras formando os alvéolos mamários que são esses daqui que estão aqui em destaque esses alvéolos mamários eles produzem secretam o leite então esse leite ele é drenado por ductos pequenos até ductos maiores certo? até desencadear até ser liberado vamos dizer assim na cisterna da glândula e na cisterna do teto certo? existe aqui no abaixo das cisternas do teto um orifício esse orifício ele é chamado de esfíncter certo? e esse esfíncter ele se abre ou fecha ele se abre no momento em que o leite ele vai ser ejetado e se fecha após alguns minutos 30 minutos uma hora após a ordem então já o uberi ele é o conjunto dessas glândulas mamárias individuais então percebo aqui que o uberi de uma vaca ele é dividido em quatro compartimentos ou seja glândulas quatro glândulas individuais que estão intimamente associadas e justapostas no caso das vacas apresentam quatro glândulas mamárias individuais no caso das cabras dois éguas também possuem duas glândulas mamárias individuais então cada glândula mamária dessa é chamada de quarto mamário isso é importante a gente falar porque a mastite ela pode afetar apenas um quarto mamário desse então o uberi ele é dividido por um ligamento central e esse ligamento é o ligamento suspensório medial que divide esse uberi em duas metades a metade esquerda e a metade direita e possui também uma membrana divisória entre os quartos que é uma membrana de tecido conjuntivo que separa os quartos anteriores dos posteriores a mastite ou mamite é considerada uma doença endêmica e como toda doença está relacionada às condições do animal do agente etiológico que é aquele que causa doença e do ambiente é um processo inflamatório da glândula mamária ou do quarto mamário cuja etiologia é multifatorial ou seja existem vários fatores determinantes da mastite então por exemplo a vaca ela vai ser um hospedeiro que dependendo da sua resistência vai ser mais resistente ou não ao aparecimento da mastite vai depender também do tipo de nutrição se esse animal está sendo bem nutrido também porque a nutrição ela também fortalece o sistema imunológico e o estresse que reduz a resposta de imunidade desse animal o homem como uma peça fundamental nesse processo devido a questão da higiene pessoal principalmente no momento da ordenha o ambiente a questão da higiene nesse ambiente do clima do local da região e da cama onde esses animais porventura vão se deitar o manejo por exemplo a manutenção de equipamentos de ordenha é fundamental para reduzir o número de casos de mastite na propriedade e por fim os micro-organismos patogênicos que também tem um fator determinante mas que isso vai depender também da patogenicidade e da virulência do micro-organismo envolvido ou seja a força que esse né a força entre aspas que esse micro-organismo ele tem para provocar a doença para provocar a doença outras causas também que pode favorecer o surgimento da mastite são uma ordenha deficiente mais higienizada o ajuste da ordenha também deficiente que muitas vezes deixa um leite residual no úbere do animal e isso torna o ambiente no úbere favorável porque o leite é um meio de cultura então favorece a multiplicação desses micro-organismos a condição de vida do animal o alojamento sujo a falta de conforto para esse animal tudo isso vai propiciar o surgimento da mastite a mastite pode se manifestar de duas formas na forma clínica e na forma subclínica a mastite a mastite clínica é quando apresenta sinais clínicos da doença como sensibilidade aumentada ou seja a dor o calor o úbere ele fica quente aumenta sua temperatura a vermelhidão né e pode apresentar um edema que seria um inchaço do úbere e algumas vezes também pode apresentar nódulos e abscessos o animal ele fica com a temperatura elevada também pode haver taquicardia anorexia esse animal ele deixa de comer porque ele está com um processo doloroso pode entrar em depressão em fraqueza muscular resultando em decúbito que seria a prostação e em casos severos pode haver até a morte do animal e por fim o último sinal da mastite é a presença do pus ou seja o aparecimento de grumos que podem ser vistos no teste da caneca do fundo preto que é esse teste aqui demonstrado na imagem que promove alterações as alterações do leite né ou então o pus ele promove as alterações do leite eu gosto muito dessa ilustração do iceberg o que é um iceberg é um bloco de gelo cuja maior parte fica submersa na água quando utilizamos esse princípio do iceberg para a sanidade animal estamos nos referindo que muitas situações as doenças classificadas como subclínicas superam em várias vezes a incidência das doenças clínicas como é o caso da mastite mas especificamente na forma subclínica da doença quando não existem sinais aparentes da glândula mamária nem no leite então a gente não visualiza dor nem edema nem vermelhidão nem pus então a gente não consegue visualizar então por isso que elas passam muitas vezes desapercebidas e são as maiores responsáveis pela perda de saúde dos animais queda do desempenho produtivo e reprodutivo e representa maior perda econômica do que as doenças clínicas que podem ser tratadas quando a gente visualiza imediatamente então a mastite subclínica ela é responsável por 70% dos casos de mastite bovina merecendo aí a atenção a nossa atenção e um monitoramento mais rigoroso e quantitativo da saúde do rebanho a mastite ainda nós podemos classificar como contagiosa e ambiental os micro-organismos causadores de mastite eles são divididos nessas duas categorias espécies contagiosas e espécies ambientais isso vai variando de acordo com a fonte de infecção e a forma de transmissão a principal fonte de agentes contagiosos é a glândula mamária de vacas infectadas sendo transmitida geralmente de um animal para o outro e como isso acontece muitas vezes acontece pela mão do ordenhador que ordenha uma vaca com mastite e vai ordenhar uma outra vaca que não tem mastite então vai passando de um animal para o outro ou passando de um quarto mamário para o outro porque às vezes o animal está com apenas um quarto mamário infectado com mastite então essa transmissão ela acontece geralmente dessa forma ou através de equipamentos de ordem as principais espécies de micro-organismos contagiosos são os Staphylococcus e o Staphylococcus aureus que é uma espécie e o Streptococcus agalactii que são principalmente disseminados entre os animais ou entre os quartos mamários durante a ordenha por isso que requeremos aí falaremos mais adiante sobre a ordenha a necessidade da ordenha higiênica A mastite ambiental vem crescendo em diversos países os patógenos ambientais encontrados na água nas fezes no solo na cama dos animais ou no ambiente causam a resposta imune mais intensa que os patógenos convencionais porque eles são menos adaptados a sobreviverem na glândula mamária então eles apresentam sinais que variam de leve a moderado podendo vir esses animais a vir a óbito devido a consequência de uma infecção generalizada e de uma toxemia esses patógenos ambientais eles são considerados oportunistas porque eles não são transmitidos pela ordenha mas eles são oportunistas porque eles se aproveitam de uma condição entre as ordenhas como assim pró quando existe a ordenha geralmente o esfíncter do teto como eu falei naquele slide sobre a anatomia da glândula mamária esse esfíncter do teto ele se abre para a passagem do leite então ele se abre e depois de um tempo ele se fecha mas havendo essa abertura desse esfíncter desse canal do teto e esses animais eles sendo ordenhados e indo imediatamente para um local sujo por exemplo e se deitando essas bactérias ambientais elas encontram uma porta de entrada para a glândula mamária então por isso que elas são oportunistas porque elas o esfíncter do teto entra em contato com a gente que está no ambiente então essa contaminação por essa via está relacionada principalmente a má higiene do ambiente ao qual o animal está em contato e relacionado também a deficiência no manejo de dejetos a má qualidade microbiológica da água também utilizada durante a ordenha por isso que é importantíssimo utilizar a água de boa qualidade e a entrada de ar no teto pela ordem mecânica feita de forma incorreta também pode ser um transmissor para esses micro-organismos ambientais então geralmente as mastites ambientais elas são transitórias porém tem uma maior gravidade do que a mastite contagiosa uma forma de se evitar que o animal ele deite logo após a ordenha é fornecer alimentação no coxo para esses animais para que eles permaneçam de pé até o fechamento desse esfíncter em torno de 30 minutos 30 minutos a uma hora então aqui nós temos um desenho esquemático da glândula mamária demonstrando como ocorre a penetração do agente patogênico no beridavaca independente da forma de transmissão que pode ser da forma de transmissão que pode ser tanto um teto ferido quanto as mãos de um ordenador ou patógenos ou patógenos ambientais eles vão entrar penetrar pelo esfíncter do teto como demonstrando aí na animação como consequência do processo inflamatório da glândula mamária ocorre uma alteração das características fisico-químicas do leite que contém ou seja o que são essas características fisico-químicas a aparência o cheiro é o sabor então vão ter alterações microbiológicas também e contém maior quantidade de elementos procedentes do sangue esses elementos procedentes do sangue é porque quando ocorre uma lesão na glândula mamária um processo inflamatório em qualquer parte do nosso corpo ou do corpo dos animais células de defesa são recrutadas e essas células de defesa elas acabam vencendo a barreira sangue mama os tecidos e penetrando nesse leite então o leite dependendo do grau de inflamação esse leite ele vai ser bastante afetado então é possível que nem a gente olho nu a gente observando olhando o leite a gente consiga perceber essas alterações macroscópicas mas elas acontecem então essas células de defesa são as chamadas células somáticas então quando aumenta as células somáticas no leite a gente sabe que existe um processo inflamatório na glândula mamária o mesmo pode ocorrer com as características físicas da mama pode-se não observar qualquer alteração ou as alterações clínicas podem ser muito intensas de acordo com o tipo de fator que desencadeia a mastite e a duração desse processo inflamatório então como pode-se observar na figura quando está no início da infecção a gente não observa alterações físicas dessa mama ou desse quarto mamário já quando a reação inflamatória ela vai se estabelecendo pode haver a manifestação de sinais clínicos como calor dor vermelhidão inchaço e persistindo essa reação inflamatória pode até acontecer da uma atropia do parêntema desse quarto mamário e seguindo aí no prejuízo dessa inflamação a formação de um tecido fibroso que deixa esse quarto mamário rígido você perde a função de produção de leite e dependendo da intensidade da mastite do comprometimento do uberi pode perder o uberi desse animal o uberi completo desse animal o nosso seria o califórnia mastite teste e a contagem de células somáticas califórnia mastite teste primeiro eu vou falar sobre as células somáticas a contagem de células somáticas como eu falei anteriormente as células somáticas elas são células de defesa do organismo do do animal certo então não é comum tem uma taxa que é apropriada que é aceitável dentro do leite produzido pela propriedade então quando essa taxa ela é elevada a indicação de incidência de mastite no rebanho então por exemplo quando um leite apresentar uma contagem de células somáticas CCS de 100 mil células por ml indica que existe uma média de 20% das vacas que apresentam mastite subclínica e menos de 1% tem a mastite clínica da mesma forma uma contagem por exemplo de 500 mil células por ml indica que cerca de 50% das vacas da fazenda apresentam mastite subclínica e 2% mastite clínica então mostra também um pouquinho daquele princípio do iceberg tá gente então e a califórnia mastite teste a califórnia mastite teste é considerado o mais eficiente e prático teste que pode ser realizado durante a ordem é conhecido como CMT e o CMT possibilita através do exame do leite detectar várias vacas com mastite especialmente a mastite subclínica então como é que faz esse teste então faz-se a ordenha desse animal nessa raquete com 4 cavidades essa raquete possui 4 cavidades uma cavidade para cada quarto mamário certo então coloca-se ali os primeiros jatos de cada teto e adiciona um reagente próprio que é um reagente específico que também não é assim caro porque dá para você fazer vários testes e o CMT ele pode ser feito mensalmente ele não precisa como teste da caneca do fundo preto ser feito diariamente tá então é interessante para o monitoramento principalmente da mastite subclínica e no rebanho então colocou o reagente ele tem ele tem umas listrinhas é porque aqui na imagem não dá para a gente ver mas ele tem umas listrinhas que mostra onde o leite até onde o leite vai nessa nessa cavidade e até onde o leite ou até onde esse reagente vai então tem um limite aqui depois homogeniza essa homogeniza essa raquete e pela viscosidade que ele apresenta você vai determinar o grau de mastite que esse animal ele possui e saber se existe se há ou não a presença da infecção então como é que a gente compara aí entre o CMT e o a contagem de células somáticas e aqui a interpretação né então para o CMT negativo você vai ver que não houve nenhuma viscosidade do leite você adicionou o reagente e não houve qualquer alteração então esse quarto ele está sadio o intervalo que é permitido para a contagem de células somáticas para um quarto sadio é de zero entre zero e duzentas mil e duzentas mil células por ml traços né quando você consegue visualizar que já houve uma alteração no leite que foi ali colocado mas foi bem sutil então você já pode dizer que esse animal ele tem uma mastite subclínica leve bastante leve são traços né então a contagem de células somáticas entre duzentos mil e quatrocentas mil células por ml aí o nível 1 você tem a mastite subclínica que você já percebe uma viscosidade é o intervalo de células somáticas entre quatrocentos mil e um milhão e duzentos mil é o grau 2 o score 2 para o CMT é mastite já considerada mastite clínica 1 milhão e duzentos a 5 milhões e o grau 3 acima de 5 milhões para a contagem de células somáticas é considerada em uma mastite severa outro diagnóstico que também pode ser feito é a cultura microbiana que essa cultura microbiana é você fazer a coleta do leite do teto de cada teto e conduzir para um laboratório que faça essa cultura microbiana inclusive teste para a questão da resistência de antibióticos a antibióticos então eu reforço aqui para o tratamento a gente não vai falar de tratamento nessa palestra porque o tratamento ele cabe ao médico veterinário até para a gente não estar utilizando antibiótico terapia e promovendo a resistência e a questão também do resíduo de antibióticos no leite quais são as consequências da mastite é a redução na produção de leite redução da vida útil do leite e dos seus derivados o leite apresenta um alto número de bactérias em alta contagem de células somáticas diminui a eficácia da pasteurização e reduz sua resistência então isso aí promove uma coagulação demorada prejudica na produção de queijos prejudica na produção de manteiga porque deixa ranço afeta na composição desse leite reduz o teor de gordura então esta fica mais susceptível a rancificação prejudica na produção de manteiga na produção de queijo redução do teor de caseína de lactose e um aumento do teor de sais então prejudica também a questão do sabor desse alimento e além para o iogurte também na produção do iogurte inibe também a fermentação fazer para reduzir a mastite na propriedade controle e prevenção a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o conhecimento que é o que vocês estão fazendo aqui buscar o conhecimento a respeito das doenças que podem acometer aqueles animais que nós estamos criando então nós já falamos até aqui sobre o que é a mastite como identificar quais são os testes que eu posso desenvolver na minha propriedade para poder identificar a mastite então isso aí nós já fizemos certo? nós já fizemos então a partir de agora a gente vai falar sobre a higiene a ordem higiênica certo? então o primeiro passo é a gente ter a higiene ter em mente a higiene adequada na ordem então o primeiro passo é a gente ter higiene com a gente mesmo tá? como assim? está os homens estarem de cabelos cortados usarem como na imagem aqui demonstra né? uma mulher com um lenço na cabeça ou um boné os homens também podem usar um boné ou uma touca né? por quê? porque os cabelos gente eles são altamente contaminados eles não não eles tem um número de bactérias muito grande então se um fio de cabelo cai no leite automaticamente esse leite ele está contaminado tá? automaticamente então assim o máximo que a gente fizer para poder a gente fornecer um alimento de qualidade porque a gente está trabalhando com alimento com saúde pública o máximo que a gente fizer para a gente fornecer para os nossos clientes né? um alimento de qualidade vai ser melhor para a gente para a nossa família que vai consumir daquele leite também e vai ser bom para aqueles que estão comprando ali ou a empresa a agroindústria que estará adquirindo o nosso leite tá? então é barba feita é cabelos cortados unhas cortadas e higienizadas né? roupa limpa gente roupa limpa olha aí ó que roupa limpinha toda coberta porque às vezes até o pelo do braço tá? do homem ele pode também se perde né? porque cai mesmo então pode acontecer tá? então ah mesmo coando mesmo passando na peneira a gente mesmo passando na peneira porque o pelo ele já teve contato ali com o leite então contamina tá? então a gente tem que ter o máximo de cuidado aí então a outra questão essa tem em mente essa questão da higiene durante a ordenha dos animais e estabelecer uma linha de ordenha o que é uma linha de ordenha? é a ordem em que os animais em que as vacas elas vão ser ordenhadas quem vai ser ordenhado primeiro? as novinhas as novilhas de primeira cria certo? as novilhas de primeira cria elas vão ser ordenhadas primeiro em segundo as vacas que nunca tiveram mastite nunca foi diagnosticado mastite em terceiro as vacas que tiveram mastite mas que foram tratadas e curadas e em quarto lugar as vacas doentes porque esse leite das vacas doentes ele vai ser descartado tá? da ordenha a primeira coisa que a gente tem que fazer é a higienização de equipamentos e utensílios certo? isso é uma coisa uma ação muito simples que deve ser feita a cada a cada ordenha né? tem que ser feita essa higienização se a a ordenha ela é uma ordenha mecânica deve-se ter preocupação com a higienização das teteiras do sistema utilizando os detergentes apropriados certo? no caso da ordenha manual deve-se ter cuidado com os latões com os baldes de coleta de leite com as peneiras né? ter esse cuidado com a não utilização de buchas e escovas que sejam porventura utilizadas em outro lugar esse material ele tem que ser exclusivo para a lavagem desse material desses utensílios tá? então isso aí vai ajudar muito a a higienização aí a gente tem uma ordenha higiênica aqui nessa tela a gente tem aí uma sequência de higienização dos latões de leite tá? mostrando como deve-se proceder a lavagem interna tanto a lavagem interna como externa utilizando sempre água tá gente? de boa qualidade de detergentes apropriados tá? nunca deixar escorrer a água em diretamente no solo ou diretamente no chão da sala de ordem vocês podem deixar eles pendurados ou em alguma alguma superfície ripada que você possa higienizar tá? essa superfície também pra que não haja contaminação diminuir o máximo a contaminação dos utensílios a higienização dos ordenadores de extrema importância como eu já mencionei há pouco pra vocês mas agora a gente vai falar um pouquinho da lavagem das mãos nesse período de pandemia a gente tem ouvido muito falar sobre a lavagem das mãos mas é algo que a gente tem que fazer corriqueiramente diariamente que é lavar aí usar um detergente ou sabão próprio pra essa lavagem é interessante utilizar um detergente líquido porque um detergente líquido porque você vai borrifar ali não vai ter contato com a pele você vai utilizar ali e aquele sabão ele vai ser preservado aquele detergente ele vai ser preservado qualquer detergente gente pode estar sendo utilizado o mais baratinho que vocês puderem o importante é lavar tá? então lavar sempre aí até a altura dos cotovelos lavar as mãos né? para as crianças aqui eu acho eu acho bacana que o tempo de lavar as mãos de esfregar as mãos seja do parabéns pra você eu achei super interessante aqui nos desenhos do meu filho assistindo com ele que esse tempo também de lavar as mãos ele é importante então canta aí um parabéns pra você lavando as mãos e aí lavando os cotovelos enxaguando bem pra que no processo tanto da ordenha do contato com as tetas você não transfira de uma vaca pra outra a mastite a mastite contagiosa como nós falamos anteriormente então é super importante que os ordenhadores se lavem se higienizem por isso que é importante também a linha de ordenha porque quem vai ser ordenhado por último são aqueles animais que estão doentes então não haverá a possibilidade de contaminação de um animal doente pra um animal sadio a espera o curral de espera gente o curral de espera ele tem que ser higienizado retirado também retirado todos os dejetos olha aqui a comparação ele pode ser não tem problema ele ser de chão batido na terra mas os dejetos eles precisam ser retirados diariamente pra não haver acúmulo olha aqui pra isso acúmulo de dejetos tornando esse ambiente tornando esse ambiente altamente contaminado tá então aqui um exemplo aqui dessa propriedade é a utilização de de piso né de piso de cimento com ranhuras ou seja é um piso antiderrapante que é fácil de ser higienizado porque você vem com a mangueira né lavando isso aí ou às vezes até piso ripado também porque aí os dejetos eles podem cair mas isso aí vai aumentando o custo na sua propriedade não há necessidade mas tem que haver um zelo da higienização do local de espera tá então aqui mostrando a primeira lavagem dos animais essa primeira lavagem gente ela é só ela é só necessária quando a região ela é uma região assim de muitas chuvas que os animais eles se sujaram com lama então acabam aí recebendo vamos dizer assim um banho pra tirar o excesso de sujidade o excesso de lama desses animais em locais em que não há essa sujidade não há necessidade dessa primeira lavagem então aqui a preparação mostrando a preparação do animal né em propriedades onde a ordem mecânica ela acontece então os animais eles são colocados no sistema e colocados as teteiras né que devidamente higienizadas né vejam as vestimentas né aqui a pessoa deveria estar usando um boné ou uma touca tá pra preservar aí a questão da utilização do manejo desses animais aqui mostrando o local tá gente um local que não deve ser um local às vezes a gente faz a ordem nós temos pequenos né poucos animais na propriedade é agricultura familiar é fazenda de família mas isso não impede a gente de ter um ambiente adequado um ambiente limpo um ambiente higienizado então é importante que esse ambiente ele esteja um ambiente que vai fazer a ordem ele esteja um ambiente mais limpo possível tá e feito aqui a peia que é a contenção desse animal pra fazer a ordem é manual então percebam nós falamos sobre a higienização do ordenador aí o ordenador vem e pega uma corda né então é importante que essa que essa corda ela que essa pê ela seja feita antes da higienização ou que outra pessoa ou que outro funcionário da fazenda ele faça a a contenção e o ordenador ele se limite apenas a ordenhar mas eu sei que às vezes a gente não consegue isso tá então é importante que a gente vá por isso que é importante ter uma pia né é um local apropriado pra poder a gente fazer a higienização próximo do local onde vai fazer a ordem tá a lavagem dos tetos então fez a contenção desses animais faz a lavagem dos tetos tá a lavagem dos tetos por que não do Uber e todo pro porque às vezes quando você lava o Uber e todo essa água você não vai conseguir secar todo o Uber então essa água ela pode escorrer trazendo sujidade na hora da ordenha tanto pras teteiras no caso da ordenha mecânica quanto pra mão do ordenador né mesmo que você enxugue as tetas né os tetos desses animais tá então depois de depois de lavar o Uber né lavar os tetos antes de cada ordenha você tem que higienizar desinfetar também esses tetos com a solução clorada que é o que a gente chama de pré-dip e após a ordenha tem um pós-dip ou uma pré-ordenha e uma pós-ordenha que é essa desinfecção então é uma imersão que se faz do teto de cada teto em uma solução clorada tá em uma solução clorada depois eu posso deixar as soluções essas soluções em destaque na descrição do vídeo esse esse recipiente ele é bastante interessante de utilizar tá ele é vendido geralmente opa em cores diferentes justamente para poder haver uma distinção entre o o recipiente para o pré-dip e o recipiente para o pós-dip então esse recipiente ele é interessante porque ele não retorna a solução ele não retorna para dentro do frasco tá você aperta ele ali sobe essa solução ela é derramada aqui dentro e ele não retorna então possibilita aí você utilizar de forma sem sujar essa solução aqui e você poder usar várias vezes né então geralmente aqui quando essa essa coloração aqui ela vai ficando turva você despreza enche de novo e vai utilizando tá é uma média aí de 5 5 vacas se não me engano é então aqui eu trouxe aqui uma solução alternativa feita com um frasquinho de detergente e um um frasquinho de pet daqueles mini né como alternativa para essa para esse recipiente não retornável tá então aperta aqui né a solução ela vai cair aqui no frasquinho faz a imersão do teto e depois despreza a solução sem haver contaminação da solução aqui de dentro é uma alternativa para quem não comprar mas isso aqui é bem baratinho tá gente eu acho que em torno assim de 22 reais você compra o par a secagem dos tetos tá a secagem dos tetos ela é importante porque vai remover as sujidades né além de enxugar a água vai remover as sujidades que foram soltas pela água né na lavagem tá aí fez a imersão no cloro eliminando as bactérias livres dali tanto da água quanto da superfície do do teto e essa secagem ela vai retirar essa água que contém que ainda contém essas bactérias e essa sujidade e o excesso do cloro tá deve-se enxugar gente sempre com papel toalha descartável tá nada de paninhos porque o paninho ele vai também fixar no paninho as bactérias os agentes né etiológicos tá então usar papel descartável gente papel descartável é muito baratinho tá é menos de um real eu acho que é menos de dez centavos o cinto de papel toalha então é como diz meu pai economia de caixa de fósforo de palito de fósforo então vale a pena se quer economizar você pode usar um papel toalha por vaca em que cada ponta do papel toalha vai servir para enxugar um teto não sei se dá para entender mas vamos secar aí com papel toalha tá bom fazer o teste realizar os testes para detectar a machete aguda com o teste da caneca do fundo preto voltando aí relembrando de como funciona três jatos dos primeiros três jatos de leite no caneco de cada teto tá e aí vai verificar se há se existe ou não a presença de grumos ou presença de sangue ou alteração da cor desse leite tá então essa é a detecção para machete aguda ou CMT que deve ser realizada mensalmente para monitoramento desse rebanho principalmente em relação a machete subclínica tá gente tá início início da ordenha que pode ser ordenha manual pode ser ordenha manual a balde ou ordenha mecânica então iniciou a ordenha seguindo aquela linha que a gente já estipulou lá no início dessa etapa de higiene de ordenha higiênica a coleta do leite na ordenha manual realiza-se o peneiramento no latão o peneiramento e a ordem mecânica ela vai para o tanque coletor o leite ele vai para o tanque coletor esse leite que também tudo tem que estar aqui é o pós-dip tá a desinfecção pós-ordenha geralmente essa desinfecção pós-ordenha ela é feita com uma solução de iodo tá então é muito vantajosa ser realizada após a ordenha isso aí porque vai eliminar alguma bactéria que porventura tenha ficado ajuda a fechar o esfíncter do teto né pra que a medida que a vaca se deitar esse teto ele tá protegido né impedindo aí a entrada dessas bactérias no uber então faz da mesma forma como a gente fez com o pré-dip faz a imersão é o mesmo frasquinho tá vendo ou um frasquinho alternativo tá não tem problema nenhum importante é que seja feito importante é que seja realizado certo então frasquinho imerge esse teto cada teto né imerge na solução de iodo que é a base de iodo tá adicionado um pouquinho de glicerina essa glicerina ela vai ajudar que essa solução ela fique aderida no teto por algum tempo aí tá então é um mais para fixação da substância no teto da vaca além da ordem higiênica para a gente ter o controle e a prevenção da mastite dentro da propriedade nós precisamos tratar todos os casos clínicos que surgirem certo caso os animais eles não respondam ao tratamento né apresentando assim a mastite crônica né é aquele que perdura por muito tempo dentro da propriedade as fêmeas elas precisam ser descartadas é além disso há uma necessidade de manutenção dos equipamentos da ordem de fazer a manutenção dos equipamentos tá e a adoção também de terapia da terapia da vaca seca também é uma forma de controlar e prevenir a mastite a vaca seca é um controle da mastite durante naquelas vacas que não estão não se encontram em lactação certo as infecções do período seco elas são dez vezes maiores do que novas infecções durante a lactação embora a mastite clínica seja rara durante o período seco há um alto risco de casos subclínicos se tornarem clínicos após o parto então como terapia como tratamento para essas vacas secas se faz a antibiótico terapia ou a utilização de selantes externos que previne aí esses animais a contraírem a mastite então a antibiótico terapia tem como objetivo alcançar altas concentrações de antibióticos dentro do útero ela pode ser utilizada como tratamento prevenção ou esse manejo estratégico de secagem do leite certo ela contribui no tratamento ela contribui com a rápida eliminação dos patógenos existentes e também na prevenção então há necessidade aí nesses casos do acompanhamento de um médico veterinário na propriedade então a presença do médico veterinário na propriedade para a prescrição e o acompanhamento dessa antibiótico terapia é justamente para reduzir as implicações do uso do antibiótico porque o antibiótico ele pode ele pode não ele está presente ele é eliminado pelo leite então existe resíduo no leite então é necessário respeitar a carência o prazo o tempo que esse antibiótico tem para ser eliminado totalmente do organismo do animal para que esse leite seja utilizado garantindo assim a segurança alimentar além disso esses antibióticos ainda podem conferir uma resistência aos micro-organismos os micro-organismos na verdade digo né os micro-organismos eles podem adquirir uma resistência aos antibióticos que estão sendo utilizados com considerações finais a mastite ela continua sendo uma das principais doenças da bovinocultura de leite trazendo assim prejuízos enormes em esfera mundial porque como nós falamos a respeito do princípio do iceberg a mastite clínica que é aquela que a gente consegue identificar pelos sinais externos os sinais físicos da mama da vaca ela só é a ponta do iceberg enquanto que a mastite subclínica que é aquela que a gente não consegue ver é que detém né maior parte desse iceberg tá lá escondido então a gente precisa ter maior atenção com ela né a mastite ela tem um controle difícil sim mas não é impossível a gente fazer esse controle funcionar garantindo uma ordem higiênica garantindo um ambiente higiênico livre de estresse conferindo a esses animais a essas vacas né conferindo um ambiente confortável um ambiente confortável então é é possível sim de ser realizado e aí eu friso mais uma vez a questão do uso indiscriminado de antibióticos no controle né tanto no controle quanto no tratamento da doença devido aí a resistência e aos resíduos que esses antibióticos eles conferem no leite tornando necessário aí que as os órgãos detentores de pesquisa né que desenvolvem pesquisa desenvolvam né novas tecnologias que sejam mais seguras né que garantam essa questão da segurança alimentar para todos nós e aqui eu deixo meu muito obrigada deixo aqui à disposição o meu e-mail qualquer dúvida né existindo qualquer dúvida qualquer pergunta pode ser encaminhada via e-mail como também pode deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente estará atento e respondendo a todas essas questões tá muito obrigada gostaríamos de fazer um agradecimento especial agradecer imensamente imensamente mesmo aos palestrantes que mesmo em uma zona de desconforto venceram o desafio de realizar essas palestras numa modalidade totalmente nova para todos e ainda gravar os seus vídeos nosso muito obrigada desejamos que todos aproveitem as palestras que estarão disponíveis hoje após essa abertura e amanhã a partir das 15 horas até breve e은 abertura e absolutamente para todos aopes eu abertura a abertura então abertura e sus abertura b ap o